O incêndio na manhã desta segunda-feira destruiu uma residência na avenida Pinto de Castro em Ramiz Galvão. O sinistro vitimou três pessoas, duas crianças e um homem. Uma mulher também sofreu queimaduras e foi levada para o hospital regional do Vale do Rio Pardo. O pai das crianças estava trabalhando no momento do incêndio. Existe a possibilidade, de acordo com a Brigada Militar, de que o incêndio tenha sido criminoso. O incêndio foi controlado pelos bombeiros. A parte de madeira da residência mista ficou completamente destruída. Com as informações da redação da Rádio Rio Pardo, Márcio Dutra Vila.